Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre sonhos, sonhos com a pessoa amada, sonhos com uma pessoa que já se afastou, é ilusão, é um desejo do seu coração ou é o destino? Tudo isso no vídeo de hoje e antes de mais nada, solta a vinheta! Bom gente, eu decidi trazer esse vídeo pra vocês porque muita gente às vezes me procura em uma leitura de cartas pra saber se aquilo que ela sonha é real, é da cabeça dela e muitas das vezes muita gente não tá iludida não, realmente é um presságio, é coisas do destino. Quando a gente sonha com uma pessoa amada, vamos dizer assim, com uma pessoa do passado que já se afastou e a gente tem sonhos recorrentes com essa pessoa, é alerta sim que é uma pessoa que tem que voltar pro teu futuro. Isso significa que quando a gente sonha com uma pessoa que já se afastou, significa somente uma coisa, um relacionamento mal resolvido. Isso significa o seguinte, você, digamos assim que você tinha que ficar 10 anos com uma pessoa, se esse tempo foi cortado ou por você ou pela pessoa ou por algum tipo de trabalho espiritual, essa pessoa volta pro seu futuro e principalmente enquanto essa pessoa não voltar, o relacionamento parece que você não dá certo com ninguém. Você não consegue ser feliz com outra pessoa, parece que o seu relacionamento não dura e quando dura você não é feliz. Então assim, sonhos como esse de sonhar muito com a pessoa do passado, alguém que a gente gosta, não é à toa, de forma nenhuma. E é um sonho que vira até perturbador e o alerta que eu sempre dou pra todo mundo. Não cria muita ilusão, não porque não vai acontecer, mas às vezes a sua cabeça pode entender como se fosse acontecer já amanhã e nem sempre. E te falo, quando esses sonhos pararem, aí sim essa pessoa volta, porque isso é coisa do plano espiritual. Eu já falei isso em algum vídeo meu sobre médio transporte, mas isso é coisa do plano espiritual, por quê? Porque quando a gente dorme, todo mundo tem isso, mas nem todo mundo lembra. A maioria das pessoas costumam ter. Você mede um transporte. O nosso espiritual vai viver, na verdade, o nosso espírito sai pra viver no plano espiritual e vive o nosso futuro. Então querendo ou não, quando o nosso corpo volta, a gente já volta com uma sensação diferente, parece que aquele sonho que a gente teve foi um sonho muito real. Mas sonhos como esse que eu disse não é à toa, não é ilusão, não é bobeira da tua cabeça. É bobeira se for tipo assim, ficou com a pessoa hoje e ficou pensando na outra. É bobeira nesse sentido, às vezes as coisas que a gente coloca na cabeça. Mas quando você tem sonhos muito recorrente e esses sonhos estão permanecendo há mais de seis meses, são sonhos presságeos, são avisos, são acontecimentos que virá entre você e essa pessoa. Ah, mas eu tô sonhando muito, é a pessoa que vai me fazer feliz? Nem sempre. Às vezes a pessoa que tá no destino da gente, nem sempre é a pessoa que vai fazer a gente feliz. Mas é uma pessoa que marca que a gente tem que ter algo. Isso às vezes tem coisas a ver com vidas passadas. Isso às vezes tem coisas a ver com coisas que a gente nem sabe. Então assim, todo sonho relacionado com uma pessoa frequentemente, isso nem é somente num mundo amoroso. Isso também eu falo no mundo da amizade. Às vezes no mundo familiar, sonha muito direto com uma pessoa, não sabe o porquê, tem esse significado. Em alguns casos são necessários sim procurar uma cartomante, um tarólogo, pra gente dar uma olhada melhor e ver o que significa. Mas nunca sonhar com uma pessoa recorrentemente é coisa da cabeça de vocês. Ok? É um vídeo bem simples, é um vídeo rápido, mas caso vocês queiram mais detalhes, deixa aqui nos comentários pra mim. O vídeo foi esse, eu espero que você aí de casa tenha gostado. Se você gostou, já se inscreva no meu canal, ative as notificações e curta muito o meu vídeo se você gostou. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.